Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer, mano, um negocinho aqui muito diferenciado, beleza, mano? Hoje a gente tá aqui construindo um zoológico. Eu já construí essas duas áreas, essas pistas aqui e essas duas áreas aqui, mano, ó. Aqui eu construí essa área aqui, beleza? E eu acho que eu vou colocar tartaruga aqui, aquelas tartarugas gigantescas, beleza? E aqui eu construí uma parada de vidro um pouco mais alta pra gente colocar urso ou alguma coisa assim. Eu tô aprendendo a jogar o jogo, então se você gostou, mano, se você gosta desse tipo de vídeo assim, deixa aquele like aí pesado pra ajudar a gente, beleza, mano? Então estamos aqui de bicho aqui, velho, ó. Agora aqui, nessa área aqui, que tá tudo liso, mano, a gente pode colocar, sei lá, vamos ver aqui, terreno. Então, a gente pode colocar umas elevações aqui, entendeu, ó? Ali, ó, ficou um montezinho ali, show de bola. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer mais aqui. Aqui, ó, é, um barranquinho, tá vendo? Um barranquinho. A gente pode colocar árvores também, né, mano? A gente pode, deixa eu colocar uma aguinha aqui, mano, que a gente gosta de água, né, mano? Deixa eu colocar uma aguinha agitada aqui, ó. Aí, ó, essa aguinha aí, ó. Não, não, essa aguinha aqui tá muito... Vamos colocar o terreno mais fundo, né, viado? Pra eles, pra eles poderem nadar, né, mano? Aí, ó. Show de bola aí, ó. Aí, ó, fundão. Beleza? Aí, agora a gente coloca uma aguinha aqui, ó. Beleza, uma aguinha, pra eles tomarem uma aguinha de boa, né, os bichinhos. E agora a gente vai colocar umas árvores. Cadê as árvores, né, gente? Colocando, natural. Beleza, vamos colocar umas árvores pra eles pegarem uma sombrinha, né? Aqui, ó. Colocar uma árvore aqui, aqui não, aqui assim, mais ou menos. Show de bola. Coloquei uma árvore aqui. Aí, dá pra ele pegar uma sombra. Deixa eu ver uma outra árvore. Colocar uma do lado da outra, pra ficar GG, mano. Aí, ó. Olha o tamanho da sombra aí. Beleza? E agora a gente coloca, sei lá, mano, umas paradinhas pra enfeitar, tá ligado? Pra enfeitar, porque, tipo assim, o zoológico não precisa ser só... Aqui, ó, vamos colocar uma outra... Não, aqui, ó. Acho que vai ficar muita árvore, não vai não, mano? Não precisa colocar outra árvore, não, mano. Essas pequenininhas aqui até que vai, mano, ó. Essas pequenininhas aqui até que dá pra colocar. Colocar umas assim, ó, perto do rio aqui, ó. Que aí fica massa, ó. Aqui, ó. Tem isso aqui, tá? Então, dá pra colocar, né, mano? Ó. Colocar aqui assim. Deixa eu dar uma girada. Aqui. Aqui. Aí, ó. Pedra sempre rola, né, mano? Pedra assim, perto dos... Perto dos negócios assim, sempre rola. Aí, ó. Colocar uma pedrinha aqui. Colocar uma outra aqui. Aqui. Uma outra aqui. Aí a gente pode colocar em cima, né? Deixa eu colocar aqui. É, a gente pode colocar em cima assim pra dar uma... Uma diferenciada, né, mano? Fazer uma parada bem... Bem louca mesmo, né, mano? Fazer uma parada bem louca. E agora, mano, que tem as pedrinhas, Dá pra gente colocar aquelas lá. Aquelas diferenciadas. Cadê, ó? As que tem as florzinhas aqui. Cadê? Não é aquelas ali, não. Essas aqui, ó. Dá pra gente colocar essas aqui, mano. Ó, perto das pedrinhas aqui, ó. Sabe? Ó. Aí, ó. Tá vendo? Fica outro nível, né, parceiro? Fica outro nível. Deixa eu ver aqui. Então, mano, dentro da água a gente pulou. É difícil guiar essa câmera aqui, mas tá de boa. Aqui, ó. A gente coloca aqui assim, mano, ó. Show, mano. Se os ursos for ficar aqui, eles vão ficar felizes, viu? Eles vão ficar felizes demais, mano. Porque isso aí realmente é um negocinho de urso, mano. Galera, agora eu acho que vai, mano. Eu tava faltando energia. Eu tava transferindo. Ali, ó. Ali, ali. Ó o zelador. Ó o zelador aqui, ó. Ó o cabelão. Aí, ó. Zeladora, né? Ela tá trazendo aqui, mano, a minha tartaruga, entendeu? Porque tava sem energia. Então não dava pra colocar. Aí, agora ela conseguiu trazer. Aí, a minha tartaruga aí, ó. Meu primeiro animal, galera. Meu primeiro animal é a tartaruga, galera. Olha aí, olha aí. Que loucura, mano. Que massa, doido. Vamos ver aqui, mano. Se ela tá bem. Vamos ver se ela tá bem, mano. Cadê? É... Bem-estar. 57%. Não tá muito bem, né, mano? Social. Beleza. Habitat. O que que tem no habitat? Anseio. Terreno. A configuração do terreno é... É apropriada pra este animal. Beleza. Tá apropriado. Abrigo sólido. O abrigo é exigindo e incomodar todos os animais. Beleza, mano. Enriquecimento. Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra poder melhorar o habitat dessa tartaruga gigante aqui. Vamos ver o que que fica melhor pra ela aqui nesse lugar aqui. Era isso mesmo, galera. A gente tem que ter essa portinha aqui, mano. Tem que ter essa portinha aqui. Não sei se é pra certos animais ou se é... Não sei. Só sei que eu transferi o búfalo pra cá. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, ó. Olha lá o dedão trazendo o búfalo aí, ó. Vamos ver, mano. Vamos ver o nosso búfalo pesado. Pesado. Aquele búfalo africano. Vamos ver o bichão solto aqui, mano, ó. Eu tô só com 300 e poucos reais, velho. Vai, joga o búfalo no chão aí. Joga aí, joga aí, joga aí. Eita, mano, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Esse bicho é pesado, mano. Olha aí, ó. Olha a cara dele, ó. Olha a carona dele. Ó. Correndo, olha lá ele correndo. Tá feliz, mano. Tá feliz, ó. Tá feliz. Fiz um ambiente grandão pra ele aqui, mano. Fiz um ambiente grandão pra ele. Mas agora vamos ver se ele tá feliz realmente. Vamos ver como que ele tá se sentindo, mano. Vamos ver como que ele tá se sentindo aqui, ó. Não, eu não quero câmera daqui, mano. Eu quero câmera daqui assim mesmo. Bem-estar 58%. Ele tá tipo a tartaruga, entendeu? Ele não tá muito feliz, mas também não tá triste, mano. Não tá feliz, mas também não tá... Chama a atleta pro habitat, beleza. Vamos ver aqui. Enriquecimento. Ele é difícil pra atender todos os animais. Beleza. Então a gente já tem um búfalo. Ó, deitou, mano. Ele já tem um búfalo e já tem uns... Uma tartaruga, mano. O nosso zoológico só vai crescendo. Decidi colocar, mano, vidro aqui pra galera ver, entendeu? Tava tipo tapando a visão da galera aqui, ó. E eu não ajeitei nada ainda pro búfalo aqui, mano. Eu vou começar a ajeitar agora com vocês aqui, beleza? Vamos ver aqui terreno. A gente pode colocar um negócio pra ele beber água, né? Porque desde quando a gente comprou ele, ele tá sem negócio de beber água. Vamos colocar aqui perto da paradinha aqui mesmo. Pra ele ficar perto das pessoas, né? Perto das pessoas que vêm visitar. Vou colocar aqui assim, ó. Que aí ele já consegue, entendeu? Não é uma área muito grande, mas acho que dá pra ele ficar de boa aí, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Como se a gente fosse fazer um montezinho aqui. Não, um montezinho aqui não. Acho que fica meio nada a ver. Vamos fazer mais no meio assim, ó. Beleza. Só pra dar um volume mesmo. E fazer uma árvore, né, mano? Porque o bichinho, ele fica... Ele fica com esses negócios aí, velho. Fica com esses negócios aí. Sombra, essas coisas de negocinho, entendeu? Então vamos fazer aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro onde é aqui, ó. Instalações, natureza. Beleza. Vamos colocar uma árvore aqui bem grande. Cadê aquela árvore que eu tinha visto? Que tinha... Era bem da hora mesmo. Uma árvore gigantesca, mano. Sumiu, velho. Sumiu, sumiu a árvore. Mas a gente pode fazer aqui uma árvore loucona, mano. Deixa eu ver. Deve estar lá pra cima, né? Com certeza está lá pra cima. Mas deve ser essa aqui, ó. Olha, essa aqui mesmo. Olha aí, ó. Show de bola, mano. Fazer essas arvorezinhas aqui, ó. O bicho ter onde ficar descansando, entendeu? Ó. Colocar no meio ali. Filé. Aqui a gente coloca aqui dentro do rio aqui, mano. Só pra dar uma... Não, aqui não. Aqui tem muita coisa, mano. Isso aqui é bambu, né, velho? Bambu. Olha que loucura. Vamos colocar aqui, ó. Aí, agora ele tem água, mano. Agora ele tem água pra beber, entendeu? Agora ele tem uma aguinha show de bola ali pra beber. Aqui não precisa, mano. Acho que não tem necessidade, entendeu? Colocar umas pedras, né, velho? Colocar umas pedras pra ele ficar de boa aqui. Encostado, mano. Pra ele ficar de boa encostado aqui. Aqui, ó. De boa. De boa. Aí. Só pra dar um enfeite também, né, velho? Cadê aquela pedrona gigantesca, mano? Que eu tinha usado? Deve tá lá pra baixo, né? Aqui, ó. Nessa aqui, não. Nessa aqui, ó. Aí, show de bola, mano. Aí, ó o búfalo, ó o búfalo, ó o búfalo, ó o búfalo. Ó o búfalo. Ele tá entrando na água, mano. Ele tá entrando na água. Vai nadar? Não, nadou não, velho. Pô, que doideira. Viu de ele nadar, velho? Deu mole ali, hein, búfalo. Vamos ver aqui, mano. O que a gente pode fazer aqui. Aqui, ó. Vou colocar uma arvorezinha aqui só pra dar um... Um turnar, um flake to my flyness. Show de bola. Show de bola. Não precisa de mais nada, eu acho, mano. A área do búfalo, eu acho que tá perfeita pra ele, mano. Tá perfeita pra ele. Só que ele tá precisando de uma companheira. Acho que eu vou comprar uma companheira pra ele, velho. Vou comprar uma companheira. Ih, o zoológio já tá aberto. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal olhando o búfalo aqui, de boa. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver aqui pra cá, ó. Tem mais uma pessoa andando aqui. E a entrada aqui, Mano, ó a galerinha na entrada aí. Só entrando, vindo pro zoológico. É isso aí. Vamos, vamos... Vamos, vamos dar uma olhadinha aí. Aqui é a área dos ursos, mano. Até agora eu não coloquei nenhum urso. Eu vou colocar um urso ali porque eu tô muito afim de comprar urso, velho. Eu quero comprar um ursão bolado. Comprei mais tartaruga, mano. Comprei mais dois machos. Essa aqui é fêmea. E agora ela vai ter dois machos, ó. Já chegou mais uma aqui, ó. Chegou mais uma aqui. Aí, ó. Beleza. Chegou um macho. E agora tem que chegar mais outro porque eu comprei dois. Beleza? Então já tem dois... Essa área da tartaruga tá muito grande. Depois eu vou dar uma modificada, velho. Porque essa área tá muito gigantesca pra ser uma área de tartaruga, beleza? Eu comprei urso, galera. Comprei urso. Urso tá chegando aí. Beleza? Comprei o ursão. Deixa eu ver aqui. Ah lá, ó. Acho que vai lá buscar, na verdade. Vou ver, ó. Comprei o urso e dois hipopótamos. Beleza? Aí, ó. Mais uma... Deixa eu até adiantar os passos dela aqui, ó. Mais uma... Mais uma tartaruga pra nós. Beleza? E agora, mano, a gente vai fazer o seguinte. Será? Não, acho que não pode. Mas eu ia falar se pode colocar ali. Eu vou colocar o urso aqui, mano. E vou fazer uma área do hipopótamo bem aqui atrás. Beleza? Mas eu não vou fazer essas áreas gigantescas assim mais, não. Essas áreas gigantescas assim eu vou deixar mais pra leão. Essas coisas assim. Eu vou fazer uma área aqui, mano. Pro hipopótamo. Tipo, que tenha mais água. Essas coisas. Eu acho, na verdade, eu acho que eu vou deixar aqui. Vou deixar o hipopótamo aqui. Quer ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele ali. Aí eu deixo ele bem aqui, ó. Vou pegar aqui ele aqui. Cadê a quarentena? Beleza. Hipopótamo. Beleza. Cadê o urso? Eu ia falar nisso, velho. Cadê o urso, mano? Transferir. Será que consigo transferir os dois de vez? Transferir. Vou colocar ele aqui, mano. Beleza. Vamos adiantar os passos ali dos pessoal pra ver se eles andam mais rápido. Olha lá o urso aqui, mano. Colocaram o urso junto com a... Eita, mano. Colocaram os ursos de dentro do cara. Aí, ó. Aí o hipopótamo aí, mano. Nossa senhora, mano. Olha o tamanho desse bicho, velho. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Que loucura, mano. Já vai direto pra água, velho. Olha isso aí, ó. É porque ele gosta de água. Beleza? Agora a gente vai colocar mais água pra ele, mano. Já que a gente mudou tudo. Isso aqui vai ser um lugar de hipopótamo. A gente precisa colocar, mano, mais água pro bicho, mano. Porque o bicho é disso, tá ligado, mano? O bicho é disso. Então a gente vai colocar mais água aqui. Vamos diminuir o terreno aqui pra ele. Beleza? Eita, mano. Não tem como. Aí, chegou o outro aí, mano. Chegou o outro aqui, ó. Aqui, ó. É um macho e uma fêmea, galera. Eu comprei um macho e uma fêmea. Vamos ver se eles vão... Se eles vão dar uma acasalada. Vamos ver se eles vão dar uma acasalada aí. A gente entrou pra água também, rapaz. Esses bichos é... Sinistrem, velho. Vamos refogar, né? Esses bichos aí. Aquele aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Só... Só a carinha, mano. Só a carinha. Só a carinha pro lado de fora, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Beleza. Mas vamos lá ver o nosso urso, mano. Que nosso urso foi pro lugar errado, velho. Nosso urso foi pro lugar errado. E ele tá numa área muito perigosa, velho. Porque essa cerca aqui pode quebrar a qualquer momento, mano. Essa cerca pode quebrar a qualquer momento. E tem 250 pessoas aqui, velho. Cadê o urso? Olha que urso aqui, ó. Olha aí, meu parça. Caraca, mano. É difícil guiar essa tela aqui, velho. Na moral, vou te contar, hein. Aqui, ó. Vamos ver o urso aqui. Todo mundo vendo o urso aí e a cerca quebrando, velho. Se essa cerca quebrar, mano. Bem-estar, habitar. O que que tem, mano? Terreno tá ruim, mano. Planta, abrigo sólido. Beleza, mano. Vamos colocar uma paradinha ali. Vamos colocar um... Vamos colocar umas arvorezinhas aqui pro bicho aqui, mano. Natureza. Vamos ver aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. Beleza. Coloquei ali a plantinha aqui pra ele, ó. Comer. Faz qualquer coisa aí que você quiser, meu parceiro. Faz qualquer coisa que você quiser. Vou colocar umas pedrinhas pra você também. Porque isso aqui não era pra você, não. Entendeu? Isso aqui não era pra você, mano. Mas você deu uma de intrometido e veio pra cá. Não sei como que você fez isso, mas você veio. Então eu já vou logo deixar você aí logo. Beleza? Deixa eu ver aqui, mano. Se eu consigo colocar umas pedrinhas aqui, ó. O bichão. Aí, ó. Uma pedrona. Aí, ó. Show de bola. Mano, tá ótimo. Tá ótimo, mano. Olha isso aqui, as plaquinhas. Que isso, mano? Olha aqui, os pessoal protestando, velho. Protestando aqui, os pessoal protestando, velho. Caraca, eu tô de gente. Os pessoal tão protestando porque a gente tá aqui. Caraca, velho. Os pessoal tão protestando porque eu tô prendendo os animais. Mano, isso aqui é um zoológico, meu parceiro. Isso aqui é o quê, velho? Banheirinha ali pra galera. Nossa, mano. Não tem muita gente. 328 pessoas aqui, velho. 328 pessoas aqui dentro. Beleza? Aqui, ó. Zoológico. Beleza? Vamos vir aqui, mano. Vamos ver o que os pessoal tão querendo aqui, ó. Tartaruga de baixo bem-estar. Beleza? Velho, é muito complicado. Você tem que fazer um monte de coisa de vez. Mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Beleza? Deixa o like se curtiu. Se quiser mais, mano. Comenta aí aqui embaixo. E compartilha pros amigos aí. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Tartaruga de baixo... Tartaruga de baixo... E febre bola forte... Tartaruga de baixo... Tartaruga de baixo, velho. Tartaruga de baixo...